Música Fala aí galera, aqui é o Crazy e estamos iniciando mais um vídeo aqui de GTA V no modo online Porém dessa vez vai ser um pouco diferente, o que que tem? Tem um cara me fechando aqui ó O que é esse cara? Quer dar uma carona? Não, não dá uma carona, vamos entrar com esse cara aqui então Ah, dá carona aí? Dá carona aí ó, como que é? O Rage Gameplay, quer me dar carona? Vai me dar carona aqui então, seguinte galera, como que vai funcionar essa nossa nova série? Não vai ser bem série, vai ser meio que uma brincadeira nossa aqui então no GTA V Vai ter que ser assim, eu vou ter que pegar e tipo fazer a mitagem, tipo fazer um Thug Life aí no GTA Vai ser algo assim que, tipo, eu vou ter que, cara eu não sei explicar, eu vou ter que imitar aqui então Vai ser algo bem bacana, deixa eu ver se o cara que tá me escutando aqui ó, deixa eu ver Aô, aô, tá me escutando aí agora, como é que tá? Não sei se o cara vai me responder Aê tiozão, tô gravando aqui, é nóis Rage, vamos que vamos Seguinte Rage, o que que eu tô explicando aqui pra galera, mano? Vamos ter que fazer um desafio da maior mitagem do GTA, umas manobras loucas aí Então vai ser o desafio da nossa próxima série E você tá participando aí, mano, e é nóis que voa Então, vamos esperar ele ainda aí, ó, tá parado ali? O que que tá parado? O carro? Bonito o carro dele, hein? Olha só o carro dele, ó, o que que tem aqui dentro, ó Nossa, o carro de ostentação aqui, hein? Dá um gringo O que que o cara tá falando? Ah, é um gringo que tá falando? Hi I don't speak Maconha É que eu falei que eu não falo maconha I don't speak English, man Mata fuck, eu falei maconha pro cara O cara vai achar agora que eu sou o quê? Que eu sou um drogado, né? Mas tudo bem, aí, o que que eu tô filmando aqui? Aí, vai, o cara tá dirigindo Vamos pra câmera de fora, onde que nós estamos indo? O Rage tá levando nós pra onde? Tem uma moça aqui Oi Ó, moça Esse aqui tá fazendo não, hein? O carro dele é blindado, olha só Eita, rapaz, o cara quer, quer briga Por que esse carro aí tá blindado? Vou pegar minha moto, você vai ver Seguinte, galera, então o Rage vai lá buscar a moto dele lá E a gente vai tá fazendo, então, o desafio das maiores mitagens do GTA V Vamos ver, hein, cara Vamos ver o que vai acontecer aí Simbora, hein Simbora O que o cara tá falando, velho? É um gringo falando Se ele estiver me xingando, eu não sei Bate vídeos O que que é isso? Bate vídeos O que que o cara tá falando? Eu tô entendendo tudo, filho É nóis O que que vamos? Se o cara me xingar, eu não sei, né? Mas tudo bem Ó, o jogo tá pausado O que que ele tá fazendo? Será que ele vai ativar o microfone? O que que ele parou ali? Tá parado Ah, não, tá indo, tá continuando Carrinho rebaixado aí Carrinho Neon azul, ó Bem bacana Ate o arofólio em cima também O aro dele Azulzão Meio que cor Bordosinha Que calua? Não quero lua, não, filho O que que eu quero com a lua? A lua Eu só gosto do sol, cara Com a lua agora não Se tiver um cara Tentando me matar no terrorismo Eu tô ferrado, filho Eu não sei o que o cara tá falando, né? Eu tô junto com o Rage aqui Pegar uma camada O que que foi? What? O que o cara tá falando? Não sei o que o cara falou pra mim, cara A gente tá online E tem gente de todo mundo aqui, velho Se o cara tiver querendo me matar Eu não sei Aí, Rage Estamos chegando aí? Eita, a polícia ali Fazendo blitz ali Opa Aí, chegamos na casa do Rage aqui, será? Ou não? Não sei, tô perdido Tô indo junto com o Rage aqui Ele vai lá buscar a moto dele lá, então Só tô indo junto aqui Vamos ver O que ele tá fazendo? Tá doidão? De ácido, mané Tão chegando? Não chega, cara O carro dele era novo Olha só a situação Dê dinheiro Quase com a машina Craft Craft? Eu sou o Crazy Craft, filho Aí Vamos entrar na casa aqui Do doidão aqui Aí, me dá permissão agora aí, tio Alô, dê dinheiro O que que esse cara tá falando? Agora o Rage vai me dar permissão aqui Tô entrando, né, Rage? Tô entrando A polícia tá atrás de mim, né? Dê dinheiro, por favor O que que o cara tá falando? Vai dormir, filho Vai dormir Vai dormir Hã? O que que você quer? O que? Tá, legal que o cara sai daqui Cadê a moto dele? Não tem ninguém aqui Vou sair da garagem O cara me deixou sozinho na garagem Filha da mãe Cadê? Ele sumiu Ele foi embora Ele vaza Vou roubar o carro dele Dá pra entrar no carro dele? Não, não quero ir no banco de Jesus Dá dinheiro Não, não quero ir no banco de Jesus Eu não quero ir de carona, não Eu quero ir no banco da frente Não dá pra entrar no banco da frente, não Abre aqui Ah, o cara tá me convidando Pra ir no apartamento dele Vamos ir pro apartamento dele, então Convidou? Dá vixas milhões Eu não sei do que o que você convidou Tá, eu não tô entendendo nada, filho Que que é o quê? Quer tomar uma cachaça? Vem aqui no apartamento aqui, ó Vamos aqui tomar uma cachaça Tá doidão Ih, apartamento de rico, filho Cadê? Eita, tá pegando fogo dentro da casa do louco aqui, ó Eita O que que você tá falando aí? Como? Você gosta de pamonha? Eu também gosto de pamonha O que? Pano? Por que que eu quero com pano, mano? Eu não quero pano, né Você é da onde que esse cara é? É da Arábia Saudita? Não sei Tomara que ele não venha me matar Onde que o rei de Itá? Alô, cadê o cara? O cara sumiu Me chamou pra casa dele e sumiu Tem um binóculo aqui? Tem um binóculo, vamos olhar Dá pra enxergar alguma coisa? Olha, funciona, velho Como é que isso aqui funciona? Vou dar uma olhada aqui embaixo Me dá imagens aéreas, o que esse cara tá fazendo lá? Tem um... Ônibus e coca-cola Ali no fundo Sei lá que é aquilo Tem outro lá Outro caminhãozinho de coca-cola lá no fundo Eita, eita, eita Os caras tudo vão embora Tudo some, né Deixa quieto Vamos embora daqui Cara, eu tenho que Dar uma chapada Pera aí, vamos dar uma chapada aqui Não, não pode fazer isso não Vou sair daqui, vamos Pera aí que eu tô indo aí fora, mano O cara tá lá fora já, velho O cara me enganou Não, aqui é o escritório dele Eu tô perdido na casa dele Pera aí, acho que é aqui a saída Provavelmente aqui Aqui, sair do apartamento Boa, achei aqui pra sair do apartamento Tava perdido na casa dele, né Aí, o cara falou que vai fazer umas motos Cadê? Aí, você tá chovendo? Barulho de chuva Eita, tá chovendo Nossa senhora, o que que foi isso? O cara explodiu ali Eita Caraca, explodiu o moto Explodiu tudo O que que foi isso? Foi terrorismo Tá chegando os caras E olha, esse cara tá matando Tá matando meu amigo Tá matando meu amigo, filha da mãe Tá matando meu amigo Volta aqui Volta aqui Não dá pra matar meu amigo não Filha da mãe Para de matar meu amigo Para Para Filha da mãe matou meu amigo Agora eu vou fugir Eu vou fugir Ele vai querer me matar Ele vai querer me matar Eu vou pegar esse carro aqui, ó Vou pegar esse carro e vou matar ele Filha da mãe Matou meu amigo Não se mate amigo de amigos, cara Não se mata amigo de amigos Cadê? Tá aqui, tá aqui ele Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Tá por aqui Ele tá aqui Aqui dentro, ó Ele tá atrás de uma moita Olha só que safado Ele tá na Não quero atender a chamada do Dom Vai pra lá, Dom O cara tá escondido por aqui, ó Aqui ele, ó Ó Chupa Chupa Mata meu amigo mesmo Rapaz Eu quero ficar matando meus amigos Olha aí, ó Toma agora Agora a polícia tá atrás de mim Ah, a polícia tá atrás de mim Vamos fugir da polícia Ai, bati aqui Não Que lag foi esse? Ui, ó O cara tá falando que My mind Dumbeck Cheater Eu não sou o cheater, cara Eu sou o crazy Quem que é o cheater? Cheater não é macaco, não? O cara tá chamando ele de macaco Ah, não Cheater é outra coisa Eu tô confundindo com macaco Vai, pá Ô Cara, chuva maldita, filho Chuva maldita Mano Você é louco, cachoeira Não tô te entendendo, não Olha, olha, olha Morre, filha da mãe Morre Aí, fiquei preso Os caras tão querendo tretas aqui, ó Treta com os gringos, filho Ó, vai pra lá Vai pra lá Morre, filha da mãe Isso, vai Atropela aí Não morre Ele não quis morrer Só a polícia me atrapalha Vai, você também Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Esse cara quer me matar aqui, ó Ô, rapaz O cara tá falando Não me mata Vou matar todo mundo Vai, você também Os garotos devem estar puto comigo Aí, o Regis saiu O Regis saiu Mas vamos que vamos, então, galera Vamos lá agora pro desafio, né A gente vai estar saindo da cidade Pra estar fazendo Os nossos megas desafios Desafio Thug Life Aqui do GTA V Vai ser uma série Um episódio muito louco Olha a perseguição policial, hein Tô fugindo da polícia, filho Vem que vem Não vamos pegar, não Beleza, vamos Ô, ia Bati aqui Polícia não vai me pegar Eita, peguei o helicóptero Isso, o que que é Nossa senhora Explodiu o helicóptero aqui Nossa, o que que foi isso O helicóptero ali Pegou fogo Pegou, foi muita chuva A polícia tá atrás de mim Eu vou fugir Eu vou fugir Tô nem aí, hein Nossa senhora O que que esse helicóptero Tava fazendo ali Tô fugindo Três estrelas aqui Tô perseguindo aqui Até agora Tô fugindo de boa, hein Vamos ver Tô fugindo de boa Até agora não acertaram Nenhum tiro Não, na verdade acertaram Ó o drift Ó o drift na chuva Ó, 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 ó Drift na chuva Tem outro cara aqui na frente, hein Não dá nada Vambora Vamos seguir aqui Opa, batei Eita, não é pra bater ele não Seguinte, eu acho que eu vou pegar outro carro Vou roubar esse carro aqui, ó O meu já tá um pouquinho velho Isso, isso, isso Parabéns, Fabinho Agora a polícia vai te pegar Fabinho besta, mano Não, 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 não Sai, sai Sai, sai Sai daí Sai daí, loira Sai daí Ai, sai daí Eita, acertei a loira Foi sem querer Desculpa aí Obrigado pelo carro Tô indo embora, hein Nossa, agora a polícia tá vindo Ah, rapaz Agora sim nesse cara é furioso A polícia é furiosa Não vão me pegar, não Não vão me pegar Eu duvido que eles vão me pegar Se eles me pegar O próximo episódio O poderoso vai ter que gravar aqui pelado Eles não vão me pegar, não Ah, opa Aê Rapaz do céu É uma perseguição Vida louca aqui, hein Até agora não me pegaram Mas eu tô com medo, cara Eu tô com medo A maior perseguição policial do Quaze, hein Nossa senhora A maior perseguição Olha Não vai pra lá, cara Faz isso não Ah, isso Bate Bate mesmo Aí, matei o cara Ai, o helicóptero dando tiro Olha o helicóptero dando tiro Olha o helicóptero dando tiro Ah, tira não Vai pra lá Vai pra lá Três estrelinhas O cara tá falando E um noob Eu não sou noob, não Desafio iniciado Atinja a maior velocidade Em um veículo terrestre Beleza, vamos atingir a maior velocidade Eita, ó Ó o desafio Ó o desafio Ó o desafio Errou, rapaz Deu uma batida aqui Ah, moleque Ah, moleque O Quaze tá em primeiro O Quaze tá em segundo Ei, eu tô em segundo, mano Eu tava em primeiro Vai, eu tô em segundo no desafio Atingir a maior velocidade possível Vai, eu tô Ixi, os caras já passaram de mim Os caras já passaram Tô nem aí, filho Vou acelerar Vou acelerar Tô em 130 Vou acelerar Opa, deu uma batida aqui Eita, eita Vou subir aqui Vou dar um ré Vai contramão mesmo, filho Vai na contramão Que a polícia tá louca, hein A polícia tá louca A minha maior velocidade Foi 175 Eu tenho que aumentar Sua velocidade Se eu quero ganhar Esse desafio Pra quem não sabe Tem eventos online No GTA V Então, né Tem esses eventos online E agora eu tô participando De um aqui De quem pega A maior velocidade possível Vamos acelerar Vamos ver se eu consigo Atingir os caras aí, hein Será que eu passo eles? Isso Parabéns, Fabinho Parabéns Na hora que você vai conseguir passar Faltando 4 minutos de evento Acho que dá tempo ainda, hein Mais 4 minutos de evento aí Não sei se vai dar A polícia tá vindo atrás, hein Mas agora eu vou cuidar Pra não bater Vamos cuidar pra não bater Eita A polícia trancando aqui A polícia Eita Pega Eita Pega Já era a minha fuga Eu vou roubar o carro da polícia, Fih Eu vou roubar É o carro da polícia Primeiro eu vou matar Esse policial aqui, ó Vou matar esse policial Vou matar esse aqui Matei esse aqui Matei Agora eu vou pegar o carro da polícia Vocês vão ver agora Como é que corre O carro da polícia, Fih Primeiro eu tenho que matar Esse gordinho, ó Aí, agora vambora, hein Vamos ver quantos quilômetros por hora Eu tenho que tentar ultrapassar Os 213 quilômetros por hora Que é do terceiro jogador No canto direito da tela Tá mostrando ali, ó Eu tenho que passar De 213 Mas é meio difícil Porque aqui é um lugar Que tem muitas Muitas curvas mesmo E muitos veículos No meio da pista Então vai ser meio difícil Pegar esses 200 quilômetros por hora aí Mas eu acho que eu vou conseguir, hein Vai lá Ah, quase, quase Peguei 188, hein 188 Bom, vamos continuar, hein Mesmo com esse movimento aqui Eu acho que a gente vai conseguir Tô com a caviatura da polícia aqui Vai dar merda Ah, filha da mãe Olha o policial trancando a pista Olha o policial trancando a pista Vai pra lá Vai pra lá Ah, não Não, não, não Não era pra me matar, não Poxa, cara Que vacilo, velho Faz comigo não, mano Vou continuar esse desafio Tem 3 minutos ainda Pra mim tá batendo esse recorde aí Deixa eu ver se eu acho Algum carro legal aqui Pra mim roubar Ah, não tem nenhum carro aqui Não, só tem esse carro aqui Mas que é lento Ou será que não Não sei Vamos testar esse carro aqui É um carrinho baixinho Esportivo, meu Tânem Dá pra fazer uns drift, meu Louco aí, ó Vamos com ele então, hein Eu quero pegar Eu quero ganhar esse desafio Nossa, o cara pegou 330 quilômetros por hora Olha lá, mano Como isso, velho? 330? Não, mano Isso não tem como Não é possível Sério mesmo? 330 quilômetros por hora O cara pegou Não, os caras Tá de zoeira agora Eita Capotou Capotou o carro Já era o carro Deixa quieto Capotou aqui Ai, ai, ai Agora vai explodir Sai de dentro, texugo Sai Sai, não quer sair? Ei, tu quer morrer? Então fica aí então Fica aí, cara Não quer sair não Ai, ai O cara sai se rastejando Tem um minuto ainda Vai, vamos roubar essa van Vamos roubar essa van aqui Vai Vai de van mesmo É o único carro bom que eu tenho aqui Vamos de van mesmo então Vou dar um rézinho aqui Eita Vambora Não sei que essa van Não corre nada, né É uma merda Mas é o que a gente tem pra hoje Aí, vambora Eu sei que eu não vou conseguir Mas eu peguei 188 quilômetros por hora Já é um número tipo Bacana, né Um número grande também Nossa, cara Esse aqui foi É ostentação, filho Eita, isso Cai aí Tá, será que hoje Eu não vou conseguir fazer o desafio Tag Life? Eu acho que vou, hein Acho que vou Eita, pegou Entrei aonde? Entrei no porto Entrei no porto O que tem aqui no porto? Eu podia ter entrado aqui? Não sei, cara Tá cheio de carreta aqui A hora que eu tô indo Não, não, não Para, freia Freia, freia Isso, isso Cai dentro da água Cai dentro da água mesmo, Quaze Parabéns Aí, tá se sufocando Tá se sufocando Vai pra cima Nossa, vai se afogar Aí Boa Boa Seguinte, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês querem que eu continuo com essa nossa série Tentando fazer um desafio O Tag Life aqui no GTA Lógico que hoje eu não consegui Mas em breve tenho certeza que vai dar certo Então se vocês querem que continua Deixa aquele seu like Se não é inscrito no canal Inscreva-se Então é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Vamo junto Fui